Eu tava lendo uma parada, tipo, na verdade eu tava vendo o Discover, aí apareceu um ratinho muito louco lá com o cara que falou que tinha um DNA humano, aí tinha alguém na sala e falou assim, meu, cê já viu a casa do capeta na Indonésia? De repente, eu tava lendo sobre cabelo azul, cara, que que aconteceu, velho. Deixa eu explicar pra você o que aconteceu. Eu tava, comecei a procurar sobre a casa do capeta na Indonésia. Daí, de repente, não, vou contar a saga da casa do capeta na Indonésia, eu não sei o que aconteceu que eu fui parar num vídeo de um cachorrinho. Aí esse cachorrinho tinha a mina que tinha o cabelo azul, mano. Eu entrei no blog da mina que tinha cabelo azul, mano. Comecei lá. Meu Deus, cara. Eu não faço ideia porque raios, eu filmei isso, mas eu achei interessante a banalidade da mente humana aonde ela é capaz de te levar. Isso que eu falei, eu achei um absurdo. Porque eu saí atrás de uma pesquisa de verdade, eu falei, eu queria encontrar a casa do capeta na Indonésia. Enquanto a casa do capeta eu vou lá, vou lá falar com ele. Eu vou lá dar um soco na cabeça desse satanás. Hoje é o último domingo meu na Itália. Vamos cantar pra agradecer a Jesus? Ai, como foi linda essa música que eu cantei agora, achei maravilhosa. Achei maravilhosa. Calma aí. Ele sabe quando não tenho fé. Ele sabe quando eu vou correr. Ele sabe quando não dá mais pé. Eu escrevi essa letra, mas tá aqui dentro da mala, então não vou cantar inteiro. Calma aí que eu vou lembrar, caramba. Ele sabe quando... Tá bom. É uma música que eu tô escrevendo aí. O que eu queria dizer mesmo pra vocês é o seguinte. Eu vou pra Inglaterra. Eu vou ficar um mês lá. E esse é o meu último dia aqui. E talvez você fale assim, Lucas, você tá feliz, mas você não tá tão feliz. E eu vou dizer pra vocês, você tem razão o que você fala. Por quê? Porque quando você vai viajar, você sabe que você tem que fazer algumas coisas. E uma delas é se arrumar, né? Você tem que cortar o cabelo. E aí que tá, eu fui cortar o cabelo essa semana. E o cara fez isso aqui comigo. O cara me deixou com uma chuquinha aqui na cabeça só. Tipo, tá tudo raspado, tá ligado? Então, eu tô tentando encontrar cortes e cabelos pra mim. O que mais? Sei lá, bicho. E eu aprendi esse laço do passarinheiro da peste perniciosa aqui com o meu amigo Cadbael. Cadbael não, Cadbiel. O que você pergunta, mano? Que nome é esse? Nem eu sei, cara. Ele falou, o pai dele falou que o pai dele tava num dia ruim quando deu esse nome. Aqui, tá o laço do... De qualquer forma, esse não é o motivo principal. Eu queria ir, mas antes eu queria ficar. Porque eu quero encontrar o Clever e eu não consegui encontrá-lo. Pra fazer o vídeo que a gente tanto quer ver. Ah, Clever, Clever, Clever. Sabe qual é o negócio? É o seguinte. Agora, por exemplo, eu tô indo pra pregar o evangelho. Eu tô estudando os evangelhos esse fim de semana. Eu tô lendo livro João, Lucas, tô lendo Marcos agora. Mas eu tô ensinando em Atos. Uma parada legal é que a galera de Atos tava nos evangelhos, velho. É maravilhoso, né? Os mesmos personagens nos dois livros. Isso é bom. Eu gosto. Eu perdi o trem por um minuto, cara. Um minuto, velho. Nem sei quando sai o outro agora. Ah, Jesus. Só Jesus agora. Só Jesus. Agora que você tem que manter, velho, o autocontrole do Holy Ghost. Manter a paz e a serenidade. E saber que você é um cabeçudo. inevitably. delicioso com uma socha, né? Use queestens as vo acceso, são capazes, né? o ctodismo e até os participantes, né? ね? плоHAHAHAHAHAHA terus do tuo amor e da tua glória. 1970 1115 13 da Soundλλ documenting, Gual. em ergensa santa 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 santa. 23 de USA E vamo que vamo! Tomar aquele café matinal pra acordar, amigo! Por quê? Andar café eu vou, café não costuma afalhar. Andar café eu vou, café não costuma afalhar. Olé, 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 olé! Oh, hallelujah! So you say hallelujah? I say hallelujah! You say hallelujah to the Lord? Say hallelujah to the wonderful Jesus! Hallelujah to the wonderful God! Cafézera came in the name of Jesus! Eu dei uma pesquisada e falaram que a verdadeira casa do satanás está em Londres. Que a igreja do capeta é lá. Eu ia falar uma parada, é melhor não falar, velho! Melhor não falar! Hoje é o dia! Hoje vai ter Nápoli e Real, filho. Tá todo mundo doido aqui. Que vinte? Nápoli ou Real? Nápoli! Nápoli! Força Nápoli! Força Nápoli! Tchau, Brasília! Os caras tomam café demais, hein? Dá até negócio! Café de manhã, café à tarde, vamo dar uma volta, vamo tomar café. Que toma café de tudo quanto é jeito, cara. É a vida do café. Mas é no café que você debate os assuntos importantes, política, futebol. Que a galera sempre toma um cafezinho pra discutir as situações da vida. Galera, eu ia filmar fazendo a mala, mostrando a minha mochila de viagem. Mas tô super atrasado, tenho que ainda pegar meu passaporte e fazer muita coisa. Então, cara, vai assim ela. Ficou desse jeito. E eu tenho que comer também. Então, valeu, valeu, valeu! Ficamos pro próximo vídeo, Amalek!